E a sergadora, ela subia e chupa que não vem no tempo, simpatia não pergosa. E a sergadora, ela subia e chupa que não vem no tempo. E a sergadora, ela subia e chupa que não vem no tempo. E a sergadora, ela subia e chupa que não vem no tempo. E a sergadora, ela subia e chupa que não vem no tempo. E a sergadora, ela subia e chupa que não vem no tempo. E a sergadora, ela subia e chupa que não vem no tempo. E a sergadora.